Beleza galera, aí passando o radar aí ó, o navio tá lá fora ainda, galera vai entrar aquele navio lá mas com dois rebocadores só tá, com o radar ali e com o Wilson aqui ó, o WS Sagitário os dois vão fazer a manobra, aquele navio lá é pequeno galera, é um navio pequeno, então dois rebocadores da conta do malandro, o navio vem lá por fora ainda galera, é lá longe ó, lá então o malandro, é um navio pequeno galera, de cento e poucos metros mas já é contaneiro também, carrega, transporta a contaneira, vamos aguardar o malandro aí chegar mais pertinho Beleza galera, é isso aí ó, tá chegando lá o bruto, tá lá na boca, tá lá na boca da barra Galera aí ó, mais um vídeo aí no canal Brasar com Mania hein Pessoal, esse navio aí é pequeno Já tá lá o radar e o WS Sagitário Pra engatar lá com o malandro Esse navio aí galera É o navio WI Polaris É o Login Polaris Ele vai atracar lá na Portonave A bombordo Quer dizer que ele vai virar a volta galera, mas eu creio que ele vai virar lá mesmo tá, lá na bacia 1 Como ele é um navio pequeno Galera, ele tem só cento e oitenta e seis metros De lua aí, de comprimento Malandro aí Por trinta e quatro ponto oitenta de boca É o navio brasileiro hein galera Brasileirinho aí ó Navio brasileiro chegando na área Pessoal, ele foi fabricado em 2019 Há cinco anos Ah, danado Quantidade de teu que ele transporta Dois mil e setecentos teu É um navio pequeno né galera Cento e oitenta e seis metros Dois mil e setecentos teu galera Dois mil e setecentos contânia Ele navega com a bandeira do Brasil Danado Lá vem ele galera Fazia um tempinho que eu não pegava um navio brasileirinho Curta aí galera Curta aí o naviozão aí Naviozão brasileiro aí ó Tá entrando por ali Eu creio que eu tenho no canal aí galera Eu creio que tá no canal aí Já alguns vídeos de Do login É que são vários login né Tá entrando na barra ali agora Tá com a proa na barra Tá entrando ali Tá entrando ali Os revocadores já tão Ligado lá E acompanhando o bicho Lá vem ele galera Lá vem o danado Vamos ver aí Vamos ver aí que O contêiner que ele transporta Que armador que ele transporta ali Esses navios Esses navios Esses navios Pequenos assim galera Até uns 200 metros Às vezes uns 300 Depende muito do navio tá Eles não vão muito longe Eles são navios assim De cabotagem Navio de cabotagem É navio que faz assim O tal pinga pinga Eu ouvi falar no ônibus De viagem O pinga pinga Então Esse aí é o pinga pinga Para em tudo quanto é porto Para aqui Itajaí Para ali Para lá E vai parando Esse aí é a famosa Cabotagem Vai levando de um porto Para outro Não vai muito longe Vem ali o malandro Login E vai levando de um porto Aí o danado Ele carrega de tudo galera Transporta de tudo aí Hamburgo e Sud Damaesc MSC Vários containers galera O danado transporta aí Aí está o bichão Tem alguns brasileiros Desses aí galera Que ele Tem a bandeira do Brasil Bem grande Aqui atrás Aqui ó Na casaria Aqui assim ó Mas esse não tem Mas ele tem uma bandeira Do Brasil Aqui atrás Aqui galera ó Quer saber De onde que é A embarcação Qualquer tipo de embarcação A bandeira fica Aqui atrás Aqui ó A bandeirinha do Brasil Bandeirinha não Bandeirão É isso aí galera Danado aí ó Está dando o leme A boreste ali ó Para fazer a curva E vai para o porto galera Assim como ele está Lá na frente do porto Ele vai atracar A bombordo Ele vai atracar Desse lado aqui ó Desse lado aqui Ele vai atracar Lá é a boreste Aqui é a bombordo Então ele vai fazer O giro Lá na frente do porto Lá na área 1 ó A bacia 1 Beleza Ali ó Está dando o leme Ali ó Leme a boreste E vai embora Navio brasileiro galera Bonito né galera Danado Eu não me canso De filmar esses caras aí Top demais Pessoal gostou Da visada aí ó Gostou do malandro Divulga para os amigos Se inscreva no canal Deixa seu like galera Deixa seu like aí Isso vai ajudar o canal aí Do Bratoque Mania A crescer Beleza Obrigado a todos aí ó Os inscritos do canal Também aquele que não se inscreveu aí ó Se inscreva por favor E até a próxima Fui galera Valeu Abraço Fui nadie Fui galera Fui 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 Fui